Dos dez rounds previstos para o combate, os dois lutadores apenas estudam um a outro. Zulu zomba dos golpes recebidos, brinca, debocha. Nos contra-ataques, à base de agarrões, o Wellington conseguia se safar. No quarto round, o inesperado. Zulu é empurrado para fora do ringue para o delírio do público que lotou o ginásio. O supercampeão de Vale Tudo volta com raiva. Só que não era fácil segurar o desafiante, que ganhou o fôlego e aplicava bons golpes. No nono round, o fim da luta. Em uma rápida investida, o Wellington consegue jogar o gigante negro novamente fora do ringue. Na queda, Zulu bate a cabeça e fica desacordado por muito tempo. Atendido pelos paramédicos, ele deixa o ginásio de maca. O Wellington Dourado foi considerado o vencedor, já que Zulu não conseguiu voltar ao ringue. Eu agradeço a todo mundo, a ele, a meus pais.